Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para responder os meus queridos inscritos que deixam aqui nos comentários as suas dúvidas. E essa dúvida era a senhora Bruna Cerqueira. Um grande abraço para você e para todos que me acompanham aqui todos os dias. Gratidão por tudo, tá bom? Bom, a dúvida dela é o seguinte. Verusa, você pode tirar uma dúvida, por favor? Minha querida, com o maior prazer, com o maior carinho do mundo, estou aqui trazendo para você a resposta e para todos que precisar, que tiver suas dúvidas e deixar aqui e eu for notificada pelo YouTube, com certeza. Vou trazer as informações para vocês, tá bom? Bom, a dúvida dela é a seguinte. O que significa transferência de tarefa para análise na CEAB do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS? Desde já, te agradeço. Bom, vou explicar aqui bem do comecinho, certo? Quando a gente envia um requerimento, um processo que é tarefas, também significa a mesma coisa, certo? Quando você envia para o INSS um requerimento, certo? Através da internet, meu INSS, esse requerimento vai aí através de uma base de dados para um repositório, né? De lá, esse processo ou essa tarefa é transferida para uma unidade que se chama aí CEAB, Central de Reconhecimento de Direito, né? Central de Análise de Reconhecimento de Direito das Superintendências Regionais, que são cinco. Isso depende da região onde você deu entrada em seu processo, que é considerado também pelo INSS. A palavra que o INSS mais usa é tarefas, certo? Significa que é o seu processo que foi encaminhado para uma central de análise da superintendência, né? da região que pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta região, que eu vou falar aqui o nome delas para que vocês possam entender e saber qual é a região que o seu processo pode ter sido transferido, tá bom? Bom, são cinco, pessoal, olha só, a Agência da Previdência, né, Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional de São Paulo, que é a região 1, certo? A Central de Análise de Reconhecimento de Direito do Sudeste, que é a Superintendência da segunda região, certo? Também a Central de Análise de Reconhecimento de Direito da região Sul, que é a terceira região, certo? A Superintendência da terceira região. A Central de Análise de Reconhecimento de Direito da região Nordeste, que é a Superintendência Regional da quarta região. E por último, a quinta, a Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Região Norte-Centro-Oeste, que é a Superintendência 5, né, ou a quinta Superintendência, certo? Então tá aí pra vocês entenderem e pra senhora, pra senhora Bruna Serqueira, certo? A senhora sabe agora pra onde a sua tarefa foi aí transferida, certo? Para uma Central de Análise de Reconhecimento de Direito das Superintendências Regionais, que no qual a senhora deu entrada no seu requerimento em busca de um benefício previdenciário, tá bom? Um grande abraço pra você, Bruna Serqueira, e pra todos vocês que estiveram até aqui, chegaram até o fim desse vídeo. Um beijo enorme de Verusa Figueiredo e do canal VF News. Tchau, tchau!